Certo, o Ipiranga tem bons jogadores que não estão sendo aproveitados. Quando entra em campo, entra em forte posição, tem que ser repensado. Eu acho que o Departamento de Futebol tem que ter uma conversa séria com o Luizinho, ver as razões dele, a gente conversa com ele, ele conhece, ele sabe o que está fazendo. Mas só que ele tem uma maneira de jogar que eu acho que tem que ser repensada, porque ficou complicado para essa competição. Os times vêm para cima do Ipiranga muito fechados, eles vêm explorando por aquela bola sobrada, fazendo uma triangulação pelos lados, atacam em dois, com alguém chegando pelo meio, e vão envolvendo o Ipiranga, e o Ipiranga não está conseguindo se livrar disso. Vocês acham que se tivesse saído com esse time, o Ipiranga teria um resultado diferente, Eric e Deja? É difícil, né Deja? Porque a gente pode se aproveitar, pode dizer que sim, porque não começou com esse time. Mas a chance para mim era maior, Deja, de conseguir um empate ou até uma vitória. Eu te diria até que eu acho que o João Pedro não pode ficar fora, mas só que me preocupa muito essa lateral. Nem Tito e nem Ivan deram conta do recado, gente. Os três volantes, Deja, tu acha que pode ter havido uma... O Luizinho ter entrado com um pouquinho... Eu não diria medo, mas talvez um receio maior de perder, Deja? Ah, o Luizinho quis tentar não perder o jogo, mas isso não adiantou. Até porque eu acho que... Aí é que eu vou explicar o que produziu o Ralf. Onde é que jogava o Ralf? O Ralf jogava de lado, praticamente um atacante de lado, e aí desprotege o meio de novo. Nós tivemos os dois gols do Volta Redonda por jogadas que saíram a drible. Uma foi cruzada e o outro, o sujeito simplesmente passou pelo lateral e foi para o meio e chutou, fuzilou. Então sobra poucas chances, né? Se não consertar esse meio de campo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É, eu acho que é por aí também, viu, Deja, Clóvis. O finalzinho de jogo, o Ipiranga mostra que tem time, que tem organização. Agora, o porquê não começar o jogo totalmente organizado é o que eu questiono. O Ipiranga reagiu e mostrou organização, mas era tarde. Mas tem um agravante. Seguiu apenas o gol. Mas tem um agravante. Depois que ele fez o gol do Ipiranga, aí quem cresceu foi o Volta Redonda de novo. E massacrou o lado direito de ataque, ou seja, o nosso lado esquerdo defensivo. Então nós temos que repensar, né? Talentos tem, né? Eu acho que tem agora essa mexida que ele deu aí, a última de botar o Islan, né? Islan. O Islan no lugar de Lohan, mas o Islan vai jogar ontem. Fala para nós, Eric. Onde é que estava jogando? O Islan estava jogando de centroavante. Mas aí não dá, né? Claro, o último minuto, tudo bem, né? Agora entrar com o zagueiro de centroavante... ...